Gente, a gente voltou pra tentar terminar. Não vai terminar hoje, né? Deve ter coisa pra caramba pra fazer ainda. Mas chegar próximo aí de algum final, alguma resposta final, né? A esse belo jogo. Né? É... Pra isso aqui também. Por que não? Então, vamos continuar, né? Então a gente vai tentar continuar, terminar aí o mais longe que a gente possa conseguir ir hoje. Eu só arrumar a câmera aqui que ela está em posição errada. Aqui, pronto. Simpaca, ela ficou melhor assim. Vamos só conferir aqui se está tudo online corretamente. Aparentemente, tudo correto. Então a gente continua. Bora. Deve ter deixado passar coisa aqui, pra caralho. Eu vou acostumar com o ritmo faz uns 5 dias que eu ando joga. Aqui já tem uma coisa que eu deixei passar. Aqui tá boa. Tem umas coisas que eu deixei passar, que eu acabei vendo depois. Se pá, a gente faltou pra pegar. Só pra não ficar avulso. Só pra falar que a gente não deixou passar. Tem um slab que eu deixei passar. Talvez vá em busca de pegá-lo. Esse caminho aqui eu não tinha isso. Nada de loot também. Nada que você olha e fala... Uau, perdi um puta item. Agora aqui vem esse filho da puta. Eu lembro. E aí é? Foda. Começando bem. Começando tomando uma surra. Não tem muita dúvida que a gente é ruim nesse jogo. Quem duvida ainda, a gente é ruim nesse jogo. A gente não, né? Eu. Eu sou ruim nesse jogo. Vou deixar bem claro isso. Quando eu falar a gente, é eu. E aí, o contando. Boa, Boa, Boa Caralho Alcance infinito, é foda, hein Se fodeu Se fodeu na minha mão, parceiro Com certeza dá pra pular ali, né Olha aí, nem tinha visto isso aqui Ah, dá pra vir por aqui também Não Ah 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 Deixa eu botar tudo, não tem jeito Vou ficar curiosa, não vou conseguir Ah 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 Tá aí, mais aroma de DLC. Ok. E aí, você? Não. Caralho. 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 Vamos lá. Difícil, difícil. Difícil, mas estamos indo. Está vendo progresso. Aqui vai dar... Tá, entendi. Tem um... Putaria. Tá, entendi. Você tá na fogueira que a gente abriu uns atalhos já, então a gente só consegue subir lá de volta rapidão. Pode matar aquele cara de novo, né? Tá bom. Mas está bom. Ah, aqui que eu acordei. Ah, da puta. Tá, dá certo sair correndo como se não houve essa manhã. Tá, entendi. 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 Ok. Tá, entendi. 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 Ah, filho da... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Porra, piranha, vai. Que saco Não, não Não, eu vou mentir, foi bem difícil Só pra gente sair ali e morrer pro outro cara, né O que a gente vai ter aqui Nada Bem que as mensagens avisaram que não tinha nada Mas beleza Não, ah, tá de sacanagem Sai, me larga Filho da puta Ah, eu tô fudido ali dentro, né De zero a dez, o quanto eu tô fudido ali dentro Ah, inferno Tamo quase Sei lá o que vai ser aquilo ali, mas tamo quase Tamo quase na onde, não sei Mas tamo quase I've seen your kind Every fleeing man must be caught Every secret must be unearthed Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth But in the end, you lack the stomach For the agony Ah, inferno De range Ah, cacete Que saco, filho Ah, stamina infernal Não Ah, esse cara vai ficar rilando toda hora Olha isso Falta dano, né Não vai pegar mesmo? Na moralzinha Na moralzinha que não vai pegar Pô, tá marcado o cara Vai errar, virou Dark Souls 2 Vai errar, virou Dark Souls 2 Essa merda aqui Você marca e, foda-se Eu joguei aqui na hora Ele sempre sabe onde você tá, né? Não, vai caçar seu rumo, sai! Não! Filho da para! Eu não tenho tempo pra vocês! Não saiu o ataque! Vem pra cá então! Ah, mano! Que merda é essa? Ah, tá! E agora, como é que você sai daí? Vai! Sai daí, filho da puta! Sai daí agora, filho da puta! Vai! 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 Você é o que falou do que o Sr. Gael. O que me mostrou o flame. É bom. Quando isso é feito, posso voltar? A porta está aberta, graças a você. É bom. Eu prometi o Sr. Gael que eu... Ok, é só um atalho posterior. Então a gente dá pra comprar um level. Talvez. Talvez dê pra comprar um level. Nossa, é muito caro, mano. É muito caro. Desperate. Me. Ah. Ashen 1. Rul. O que é isso? Vamos a descer. O que é isso? Eu sou de Deus. Muito bem. Então, eu vou dar a mão. Não deixe isso. 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 Umas vezes parece que... Deixa eu gastar isso aqui comprando coisa aqui. Não deixe isso aqui. Ah! Ashen 1. Ok. Um dos caminões. Um dos caminões. Tem um dos caminões. Eu achei que tinha uma parede invisível não, mas não tem não. Se fudei, rapaz. Só um precipício aleatório aqui. Ok. Ok. Vou pegar os sete desses caras. Ok. Pô, mas esses caras aqui também? Deixa eu falar, velho. Você vai tomar no seu cu mais ainda. Pô, que parada, não dá pra subir ali? Pô, como que eu subi ali? Eu acho que você surgiu quando eu vi que você tava ali. Hum, entendi, pô. Tá? Até aqui tudo na suavidade. Tá caminho pra lá, tá... Aham, aham. Até agora tão ruim que chega tá bom. Aqui é o atalho? Olha, isto mesmo é o atalho. Eu não sei exatamente o que você evita com esse atalho. Não deve ter alguma coisa. Ah, deve dar pra... Hum, deve dar pra derrubar aquela árvore aqui. Aí você mata esse caminho todo. Entendi. Entendeu, pô. Tem um caminho por cima e um caminho por baixo. Porra. Porra. Opa! O que é isso? Do nada! Ok. Esse aqui não ia sair mal ataque não, apertando, não vai? Aqui ela é só na textura bugada né, com certeza só na textura bugada. Tá, vai ter o caminho pra cá, entendi. E esse aqui? Oh meu, pau de salto alto viu? Aí é foda né? Aí é o jogo saindo do jogo né? Agora a gente abriu o atalho né? Vou falar pra vocês, eu nem sei se vale a pena explorar o resto ali não. Isso vai ser um item lá. E aí? 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 O que eu agradeceria se ele marcar no lugar certo. Vocês estão respawnando ou o que? Nossa senhora. Aqui é o mesmo caminho, né? Tá, tá, tá. O cara tira a bagulha que explode ainda e que o resto. O cara tira a bagulha. Tem itens que a gente deixou pra trás ali. Tem muito lugar pra ele. Tem muito lugar, né? Ok, vou pegar um xiu de desses caras Oh, meu Deus Ah, vai dar pra abrir mais um atalho aqui Vamos tentar abrir esse atalho Parece o mais seguro a ser feito Eu acho que é só matar aquele cara ali É só matar o caralho Mais um atalho aqui Garante Pelo garantido É o Mifid, né? Olha esses caras, velho Tá dando pra porra Deu um pulo a mais que eu queria A gente vai ter que ser estratégico Tchau, tchau Tchau, tchau Uma estratégia do... Estratégia do grego estrategia funcionou perfeitamente Tchau 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 Tchau, tchau. Tá certo? Bom, idealmente agora. A gente tem que explorar mais um pouquinho aqui. E seguir nosso caminho basicamente. E aí? E aí? E aí, jogo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos ver, vamos ver, deixa eu só matar dois carinha aqui que eu acho que ele dá pra comprar um level e aí a gente... Vamos ver se é só dois não que vai ver. Assim tá bom, velho. A gente gasta um level e vai reto ali. Os sinos reza a lenda que são restos de uma pintura ou outro mundo. O Dark Souls 1? Talvez, talvez, porque aquela torre que tá lá embaixo, ela lembra muito uma torre do Dark Souls 1. Faz sentido, até faria sentido. O Dark Souls 1? Talvez, por favor. O Dark Souls 1? Talvez, por favor. O Dark Souls 1? Talvez, por favor. O Dark Souls 2? Talvez, por favor. O Dark Souls 2? Talvez, por favor. É, sim, eu sou. Ah? Aqui? Bom. O ideal pra DLC 2 é 105. Acho que tu clonquou a DLC 1 nesse nível médio. Ah, eu tô em 100? Eu nem vi, nem prestei atenção quanto que eu tô. Deve ter 2 bosses, cada boss deve dar uns 2 levels. Vamos lá? Deve dar, né? 99? 94. Tá bem longe, então, do 105. 94 é o Holland, hein? Está bem longe, então. Mas não vai na raça. Nem precisa de level. Agora aqui a gente pega, pegamos um atalho já e o outro atalho está aqui. Outra árvore que a gente bicudou aqui. E os cara não volta mesmo, né? Não volta. Que estranho. Ih, rapaz. Lá vem as moscas. Matou o cu. Vai todo mundo tomar no cu. Bicho nojento do caralho. Vocês também, seus merda. Quem mais? Eu sabia. Eu sabia que ia vir um bicho nas minhas costas, assim que eu tentasse pegar um item que é completamente ilícito. Caralho, gente. Que lugar é esse? Virou Bloodborne. O que é isso? O personagem fez um parkour? Ih. Eu não gosto do som que esse lugar faz nem nenhum. Né? Ó. Vai se fuder. Vai se fuder. Você também. Você também. Você também. O que é isso? Ah, não. Me fudir. Quer ver? Sai. Sai de mim. Por que é que tem uns bichos nojentos? Uh. Olha isso. Caralho. Pô, tem muito bicho aqui. Fudeu. Fudeu, rapaziada. O cara só tem um ataque que quer ficar agarrando. O que é isso? Pô, que lugarzinho chato. Matou o cu. Cu. Pegamos a armadura do cara que a gente matou mais cedo. A gente já coloca pra dar uma olhada. Ai, ai. Ai. Sai, demônio. Eu nem sei pra... Tá foda. Agora eu vou matar todos os bichos desses lugares que vocês merecem. Genocide. Vamos ver a armadura. E a cachorra lá. é. É. Uma das roupas já feitas, né? Sem sombra de dúvida É uma das roupas já feitas Lugar detonado É, isso aqui é a corrupção que eles estavam falando, né? Que a pintura Tá com a corrupção Não sei se tem alguma coisa aqui Eu acho que não, acho que eu já olhei tudo Queremos boss dele, você não tem falta de boss Tá demorando até agora pra aparecer Ei, você Filho da puta Me gusta Será boss ali? Vamos ver Nossa, mas se for boss aqui é um atalho bem merda Deve ter um atalho melhor É, o que o jogo quer que você faça aqui Ele é bem sacana Ali no coliseu Eu acho que é Nossa, vai que lugarzinho merda, hein? Batalha do boss da pintura, eu lembro Eu até que me lembro Só que, nossa, que bosta Que vai ser Se for um boss ali é muito merda Porque eu vou ter que descer isso aqui toda vez Não é um pouco merda É muito merda Sabe algo do boss dessa dele? Ahn, não Eu não sei nada Quer ver que eu errei o pulo? Não errei o pulo Tá bem Pyramon sim Aqui era onde ficava a Priscila Merda Merda Essa mão foi sacana Não, por que? Eu nem entendi Salve, William Alisson Alisson, William Desculpa E aí, como é que você tá, meu querido? E aí? É só isso que tem aqui mesmo? Não deve ser pra cair no bagulho de gelo, né? Zerou o jogo Zerou o jogo Já, mano Tô bem contigo Tô bem também Já zeramos já Agora estamos fazendo aqui a primeira DLC Seja lá Se a gente tá no fim Ou seja, sei lá Com certeza não é pra pular aqui, né? Mas tá bom Foda que o jogo deu um osso do regresso também É pra voltar? Não tem sentido se for pra voltar Qual é o caminho disso aqui? Leandro, que eu acho que é pra voltar Se eu pular ali eu morro Vai pra onde que é, então? Essa DLC é muito boa Mas prefiro a segunda A gente vai jogar ela depois A gente tá perto de terminar ela? A gente não enfrentou nenhum boss até agora, tá? Deve tá perto de terminar mais Se falta muito Oh, a cachorra hoje Ela tá inspirada, viu? Não, falta bastante Pode crer Eu imaginei Cara Só se o caminho Dá pra derrubar aquela ponte, né? Provavelmente deve dar pra derrubar aquela ponte E se o caminho Falou alguma coisa por aqui Vai tomar teu cu Sai Não quero enfrentar o seu estúdio de novo, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa eu ver se eu não deixei Passar alguma coisa aqui Ó Aqui Se eu não Tenho que andar juntinho das paredes aqui Pra, né? Pra ver se eu tô deixando passar alguma coisa Não Não Nem vi que tinha essa Esse cara tava aqui Tá, não Não tem nada aqui, né? Que só vai botar Essas músicas me dão um nojo Eu dei esse bicho dentro e fora No jogamento da gente De fato De fato é um bicho bem nojento Que preguiça Tem como descer lá embaixo? Não, tô ligado Mas não é por aqui, né? Dá pra descer lá embaixo Acho que deu pra ver Mas não dá pra vir Mas não dá pra vir Por aqui Vamos ver Acho que não Vamos ver Vamos analisar com calma A gente pode cair aqui Aí a gente anda Andamos, andamos, andamos Andamos E a gente pode cair aqui Agora Aí a gente pode descer mais um pouco Andamos, andamos, andamos Aí a gente pode cair aqui Aí a gente chega aqui A gente pode cair pra cá Ali não parece que você Vamos pro lado Com certeza não dá pra pular Daqui de cima Não tem como descer por aqui Pelo menos que eu bug o jogo Sei lá, mas não dá pra descer por aqui Ó, não tem mais raiz aqui Cara, eu não faço ideia de onde você tá falando Beleza Por aqui não dá Por aqui não dá Fim pro lugar errado São nessas árvores que tem que Que tem aí Descer Só que lá do outro lado Mais no começo do mapa Não faço muita ideia não É Deixa eu pensar O que que dá pra fazer Tem que passar pra uma vila Você já foi lá? Já Já foi já Sabe aquela ponte enorme? Ah, tá Sei, sei A ponte que dá pra quebrar Pô, mas isso aqui Não dá em lugar nenhum Se for isso Aqui eu sei Eu tô ligado Dá pra fazer isso aqui Morde a ponte É, eu vou tentar derrubar a ponte Provavelmente dá pra quebrar Acho que tá quase claro Que dá pra quebrar ela Bate na ponte Desce nela Eu imaginei que desse pra Deixa eu trocar ideia com você Eu matei o cara Como é que mudou alguma coisa também? Ouço Ouço os sons Mas primeiro Eu desejo de um dia Isso vai fazer É por isso que eu devo Eu desejo de pegar o frio Um dia É por isso que eu Não, não vou matar ela não Mas Ela quer ver a flama Chama Aí aqui a gente pode Hum Quebrou, pô Deixa eu tirar isso aqui Que senão vai me atrapalhar Tá, vai ter algum desgraçado de estar Entender Algum inimigo com frostbite Eita Aí fodeu Caralho Tá, péssima ideia Vai atacar aquele cara Top 10 ideias burras Que eu já tiro Não 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 fode Mais forte do que os juízes Sorte do cara Exatamente Se tiver item lá Azar Vai ficar lá Morra Pula Foi tudo friamente calculado Chate Vocês Vocês não estão botando Ferme Caralho Lá vem essa porra Desse Cara Com essa flecha Que explode Não Errei Vocês queriam que acabasse a sorte Acabou Vocês queriam que acabasse a sorte Tá aí Fim da sorte Voltamos à programação normal Falou Falou que tem pouco café Vocês me levaram para esse caminho O que eu posso fazer Nossa Toda hora tem Porra Puxo Cai Cai Vai Cai Logo Ah, deixa eu pensar Não, isso aí é reto Não precisa nem pensar muito aqui Filho da puta A cachorra está até agora latindo Não sei se vocês repararam Pô, aí é foda Aí é foda, mano Essa porta, essa flecha aqui explode É putaria Ai, não caio das vezes no mesmo lugar Tentada com alguma coisa Alguém enchendo o saco Não, tá nada Ela é doida Bom, tem que esperar 15 dias pra animação terminar Ah, tem que ter uma fogueira ali perto Porque puta merda Se tiver que fazer Tiver um boss em toda hora Tem que descer isso aqui Me jogava Os caras das flechas ali Só mandando flechada Tem que ir Tira essa porra, essa flecha aí. Aí, foda. Aí, tem outro cara que ele nunca tirou nenhuma flecha, mas dessa vez, porque você esperou, ele resolveu atirar com a flecha. Tava jogando Depth Strange, tava tão legal. Tentou uma fogana lá embaixo, pelo amor de Deus. Tentou uma fogana lá embaixo, pelo amor de Deus. Tava trabalhando de correio. 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 Se a gente ficar parado Esse daqui é só Nas flechadas A flecha dele vai parar ali A gente tem que parar antes A gente corre, cai Não Morri pra caralho Tem uma fogueira ali Pelo menos, tá Tá Eu já sei o que eu vou fazer ali Já sei a estratégia Implementada ali Tá dando pouco dano Nesses caras daqui da DLC Não consigo boostar eles muito rápido Hoje a cachorra não vai parar Vai ser a companhia da live inteira Ela não vai parar Não tem fim hoje Eu posso roubar aqui Dá pra ir mais rápido Entendi Quase que eu vou Cara, quero Tira aqui uma roupa Atendi Vai tomar no teu cu Tchau Olhem Brilhou A fogueira Exatamente Aí o melhor Até correndo Pra ela Aí já tem um outro inimigo Filho da puta Aqui Olha esse cara aqui Chato pra caralho Tem dois Tá bom O que dá visceral Dá pra dar um visceral Nesses caras, né Dá pra Dá pra derrubar eles Pra dar um crit Que eu tô ligado que dá E como Ô, mãe Que filho da Não, e aí E aí E aí Tô preso? Dá pra derrubar esses caras De algum jeito Como que eu derrubo? Na tarde Isso aí Não vai te dar nada De importante Eu queria matá-la Deixa eu vir pra cá Pra uma saída estratégica Tá Posso... Posso... Posso gente chorando Gente chorando Não chorar não é boa coisa Dark Souls Eles são bem chatinhos É, de fato São chatinhos Isso deve dar Eu tô ligado Que dá pra derrubar eles E aí Você enfia a espada Neles Dá um crit Que tal Mas eu queria saber Como Olha Tinha uma escada Ali Eu não vi Nossa Como que eu não vi Essa escada aqui Subindo 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 Que divertido Que é subir Nessa escada E aí Você chega em mais uma escada Eu tô ligado também Mas não sei como é Eu achei que eles caem com o golpe Você vai dando Não, eu entendi Eu sei que tinha que bater Em algum lugar específico Alguma coisa assim Continuamos subindo Eternamente Subindo nas escadas Você quer ver Que vai ter mais uma escada Não Tá aí Mais um Mais um Titanic Slab Bom item Agora eu vou me pegar mais um ainda Que eu liberei E eu não peguei No jogo base Mas eu volto lá e pego Mas eu volto lá e pego Aí Viu algo sobre a Lorda do game base Não Eu tô esperando Pra mim ler um pouco mais Eu tô esperando Terminar Eu imagino Que a Lorda da DLC Vai casar também Tem mais um Caralho Caralho Como assim Ah, ele dá um Crystal Geno Caralho Ah, dá um Cristal Gem daí. É um item. Quer ver, eu vou pegar o... Vou parar aqui rapidinho. Só pra gente pegar o... Uma coisa que é um lugar que o Kane comentou que ele não sabia onde era. E eu descobri. É, eu descobri. Que é aqui no lugar favorito do Kane. A gente pode ir lá pegar. Eu deixei passar. Bom dia, Dordoninhas. Como que você tá, meu querido? Kane comentou que não sabia o que era o que. Eu não sabia onde que tava um Titanite Slab aqui. Você comentou que tem uma aqui que você não sabia onde era. Eu sei onde é. Essas tinhas aqui. Matou o cocô. É aqui, ó. Ah, que passagem na pariga. O parcerzão do jogo tá um pouco abafado. Eu não sei se você tá sabendo disso. Não. O jogo tá normal. Aqui o jogo tá normal. Nossa, se fosse o som da minha voz, eu ainda... Beleza. Mas do jogo? Não fiz nada. Deixa eu ver se eu tô com algum filtro. Eu tô com o compressor e com o limitador, só. A voz tá de boa. O som do jogo tá meio estranho. É, ele é um pouco estridente. Eu baixei ele um pouco. Ele só não é muito alto aqui. Eu posso baixar ele um pouquinho mais. Vê se melhora. Sabe quando você carrega um vídeo em 1444p? É, pode ser que seja isso. Não tem muito o que fazer. Pode ser que minha conexão não esteja muito boa. Também a placa de vídeo não é muito... De 44 não. Não, 1444. Ah, tá. Não, é assim. É, eu entendi. Pode ser a placa de captura. É, a minha placa de captura não é muito boa. Pode ser que seja. Vamos ver, mano. Qualquer coisa, depois eu vou... Na próxima eu dou uma olhada aqui. E obrigado pelo follow, Adoro Doninhas. Eu tô sem... Eu ainda não configurei. Eu sou muito vagabundo, né? Até agora eu não configurei o retorno de follow no meu fone. E aí eu tenho que ficar olhando. Agora que eu vi. Obrigado pelo follow, meu querido. Mas, ó. Queria dizer aqui, ó. Algumas coisas já melhoraram, ó. Por exemplo, agora, ó. Não dá pra ver, mas eu tenho um tripé com shock mount. Ó. Tem. Aqui é no fone. Então, se eu bater na mesa agora, o fone teoricamente não vai ficar... Pegando... Vai pegar a batida, mas não vai pegar as coisas. Me dá esse tripé. Não, é caro. Ah, foi caro. Não foi razoável. E até o final do mês, se pá, a gente vai tomar outro webcam decente agora. Com luz bonitinha, dá pra enxurgar. Até o final do mês. Aí a placa, a placa foi quanto? Se passar dois dígitos é caro, sim. Não, não passou de dois dígitos. Comprei no mercado livre, mano. Mas não passou de dois dígitos, não. O frete passou de dois dígitos? Não, o frete foi grátis, mano. O frete foi grátis. Agora, a webcam não fui eu que comprei. Então, eu não sei valores. Não chegou ainda também, então. Cheguemos. Cheguemos. Tem umas texturas bugadas nesse jogo. Que é um branco super limpo. Que parece item, mas não é item. Boss, parece arena. Parece de fato. Vamos ler aqui a mensagem do cara. Time for parrying. Ok, parry. Vamos lá. Seath. Matou. Matou. Tem branquete aí. Matar os lobinhos primeiro. O que é isso? Parry. Vamos lá. Nossa, tem o meu lugar nesse jogo. O lugar nesse jogo que a tesoura é bugada. Sim, de fato, a tesoura é bem bugada. Peraí que eu já leio. Vamos concentrar aqui. Parry. Vamos lá. Parry. Seath tá diferente. Gente, é, não era o Seath. Mas, eu achei que fosse. Errei. Fui driblado. Nossa, eu tô bom de parry agora. Pô, posso mandar um vídeo aqui no chat? Pode. Eu não, eu não. Tá, tá aí. Tem uns eros Seath que eu queria, tá aí. Ah, porra. Tá, deixa eu ir com calma. Porque eu dou muito dano neles, então dá pra matar. Ih, tá bloqueado. Qualquer... Peraí que eu já vejo, viu, Daninha? Só um minuto. Agora eu tô... Agora é um pouquinho difícil, mas eu já vi, eu já libero. Tem que sair o efeito do Frostbite. Ah, não. Ah, você tá me tirando que não curou. Ah, o lobo é o maior problema, porque ele é um filho da puta de dano. Não, pra quê? Vem logo. Vem pra cá. Ah, tá. Aí é foda. Pô, mas aí é... Que boss imbecil ficar correndo na arena. Para de correr, seu filho. Ah... Tá no PC mesmo com o fone. Champions bônus, olha aí. Não sei o que que isso faz. Valor Heart. Matamos. Deixa eu ver o que vocês estão falando agora. Não, ele não aparece. Pra vocês entenderem. Vou dar F5 aqui pra ver se muda algo. Beleza. Qualquer coisa, me manda no sussurro. Link, eu mando pro Kane no sussurro. Que o Kane consegue mandar aqui. Continua igual. Ah, depois eu vou dar uma olhada, mano. Consegue mandar o vídeo? Ah, eu não consegui pegar aqui, não. Tá com... Um bloqueio. Como é que eu tiro isso? Eu não sei como é que eu tiro isso. Que arma. Consegui mandar o vídeo? É, eu recebi aqui, mas eu recebi... Bloqueado. Pera aí. Manda no sussurro. Que depois a gente vê. Beleza? Agora a gente consegue voltar. Pode mandar no sussurro. Aí. A gente tem que voltar agora, né? Vou gastar essas... Essas alminhas. Que vai dar um level só, né? Mas tá bom. E aí a gente vai mostrar a chama pra tia lá, pelo visto? O que é que é que é isso? Ashen 1. Vão, então me chamar. Eu sou a vossa. Muito bem. Então toque o escuro. Pegue o nariz. O que é que é que é isso? Mace. Ah? Ah, não tem muita coisa pra ficar comprando também. Ah, tem isso aqui, né? Vamos comprar uns três desse. Uns três desse. Vamos comprar uns quatro desse. Vamos comprar mais um desse aqui. Vamos comprar mais um desse aqui. Vamos comprar mais outro. Ashen 1. Burn champions bonus? Mandei no sussurro, depois compara com a mesma cena no seu VOD. Eu achei que o som da live tá um pouco abafado. Beleza, mano, vou dar uma olhada. Pode ser que seja algum dos filtros. Eu tenho compressor, quanto em fé? 12, Kenny. Pode ser que eu tenha algum dos filtros que eu coloco de compressor e tal que tá zoando. Aí eu posso dar uma olhada pra ver como é que configura isso. Um... Deixa eu dar uma olhada. Eu ia ler a descrição disso aqui. To unlock Undead Matches. Ok. Acho que isso aqui é desse PVP, né? É, liberou aqui um bagulho. Enfim, depois a gente vê isso aqui. Isso pra você ter acesso à arena. É PVP, né? Eu não vou me embranhar no PVP agora. Não vou me embranhar no PVP agora. Não vou me embranhar no PVP agora. A menos que seja necessário. Não sei se é... Eu acho que não. Tá, eu tinha pegado um outro bagulho aqui também, né? Que eu peguei. É arma? Não sei se é arma. Não é... Não... 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 É, era arma. É a espada do cara. Bonita espada. Mas lá desse jogo, ultimamente, tá meio zoado. Tem muita gente fazendo glitches já na Cheech Engine. Pode crer. É, eu não vou me embranhar nele, não. Eu tô ligado que... O multiplayer do Dark Souls... Ele foi com Deus. Cadê agora a minha arma? Tô cego. Tá aqui. Eu fui invadida ainda. Ah, é online, porra. Ah, é foda. Ah, não dá pra ela. Ah, é foda de jogar online, de coisa é que é isso, né? Tem um hack que tu joga no primeiro mundo, tá no meio da luta, do nada começa a cena do new game. Cara, foi humilde, não tomou essas. É, eu acho que ele esperava que eu fosse... Pô, agora você veio, mano? Agora! Caralho. Cara, foi humilde, não tomou essas. É, eu acho que ele queria que eu não tomasse Essos também, mas eu não tenho paciência. E ele parou. Ele ficava parado pra mim tomar Essos. É, eu não vou matar ela. Olha o tamanho desse cabelo. É, eu falei isso da outra vez. Pronto, não vai pintar mais nada. Quebrei. Eu desejo de pintar mais nada, quebrei. Ah, mas agora eu tô perdido no que eu devo fazer nesse jogo. Espera aí só um minutinho. Agora eu vou falar. É, eu tô.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Posso ver suas fogueiras? Pode, peraí. O Kane dessa DLC ele não manja também? O meu guia? Bom, essas aqui são as minhas fogueiras. Tchau, tchau. Tá, você já deu a volta inteira então, né? Chegou nas moscas lá. Isso, cheguei. Um pouquinho antes aí eu cheguei nas moscas. Aí eu caí, desci no teto da coisinha ali e matei o Pyromancer que tem ali em cima desse colisil. Então, é lá nas moscas. Tá. Vamos explorar. Vamos explorar da lá. Caralho, eu fui duas vezes pra lá e não achei o caminho. Não é pra subir em cima do topo da torre aqui, né? No topo da torre aqui eu já subi. Caindo lá nos galhos de erva. Tinha um Pyromancer e eu matei ele. Mas também tem mais o que? Um boss? Dois boss? Você já jogou Dead Souls 1 já? Já. Joguei um, joguei dois, joguei três. Três é meu último jogo da From. Eu só não joguei Demon's Souls. Ah, mesmo que a Priscila apareça lá agora. Caralho, é lá que você mata o Pyromancer, é onde você enfrenta a Priscila da Xuzun. Sim! Isso eu imaginei. Mas eu já fui lá. Não tem nada lá. Deixa eu pensar. Ah, não, é só uma curiosidade de me matar, desculpe. Desculpe. Dá uma vasculhada aí que você encontra. Tá. Caralho, eu não tinha visto isso. Eu juro que pra cá eu não vim. Eu não sei pra onde que vai dar aqui. Esse é a guarda no lugar, né? Não, deu pica de lugar nenhum. Mas eu já não tinha visto isso aqui. Acho que isso aqui vai dar. Bom, tá? Ainda ali na música tem mais uma paradinha. Eu odeio essas músicas. É muito chato. Ela só tem esse ataque. Você tem que ficar parado. Que saco. Já foi. Vamos lá. Estou pensativo. Como é que tem mais um bagulho? Escondido. Estou a fim de matar tudo isso aqui de novo não. Aqui eu já fui. Algum caminho aqui que eu deixei passar. Chato pra caralho. Tchau. 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 nem mais de nada o câncer não é preciso jogar no fortnite quer que eu fale? pode falar vai pode falar lá embaixo uma das colunas tem um mecanismo para você ativar eu definitivamente não estava prestando atenção em algo assim o futuro é saber qual agora suspeitei desde o princípio é eu achei que tinha alguma coisa aqui porque era um caminho muito esquisito que não tinha nada mas eu não vi nada vou matar todos esses bichos aqui viu o mecanismo então você viu então seu safado pequeno safado viu entendi eu até agora não vi achei iframes sim eu até perguntei se ele já tinha jogado porque lá nas gols de ariamis do dark souls 1 tem um igualzinho pode crer eu vou ter que enfrentar essa tia né tá com cara que ela vai virar um demônio tá com cara o jeitinho de andar tá com cara o jeitinho de andar ela é mãe da tiazinha que tá lá em cima fazendo a pintura né já estamos dando um capa já na nossa minha coisa eu já sei que eu tô vendo eu acho que não é mãe não ela fala mãe a menina lá de cima fala mãe né ela fala lá o bagulho de quem não pinta quem não você pinta como eu pinto alguma coisa assim dos coração e enfim é eu lembro mãe não sei se a mãe é essa tia bom a gente pode fugir daqui né bolão das mortes e a mãe acho que porque ela é freira ah entendi não necessariamente mãe é pode ser também ah pode ser também tá caralho eu posso comprar 25 uns 10 uns 10 uns 10 uns 10 é justo né uns uns 5 5 5 aqui também boa acho que não é mas ela tem família aí no jogo ah isso eu já não sabia agora agora a gente vai pra capela não vou espor lá beleza quando quando chegar a hora você pode falando como você conhece um pouco das lore aí pode falando o que ele também é ele não liberou a npc tem uma npc pra liberar se dá pra gente liberar agora você pode falar que eu vou agora porque senão eu ia seguir o caminho aqui mesmo o que que tem pra gente fazer antes que a gente tem que fazer isso aqui é o final da dlc se tiver alguma coisa pra gente fazer antes vocês podem falar aí que eu faço para não ficar sem fazer bem um Abertura era nos 5 níveis que encorregou o bom dia, isso tu sabe. Ah tá, é o final da DLC sim, aí eu tava me referindo a capeludo da pintura, mas sim, tem uma NPC que é a irmã dessa freira aí. Ah, entendi. Não, não quero invocar ajuda. Deixa eu ver que é as ajudas que a gente tem. Estou aí, mas que é ela, ok. Bom, bora então. Estou aqui, vem, vem, flacquering, once again. Não tem de suficiente, brilho, vem, 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 vem. Ah, frida. O que é que você está, meu bom? O que você está comendo aí de bom? Esse cara não está bem, não. Traga a liberdade para mim, por favor, porque você não pode ver a flama flutuando de novo. Sim, Sarge, eu posso ver, senta. Interrompeu o sucrilhos do parça. Não parece estar na condição de comer sucrilhos, não. Doze mortes. Você já está apostando na minha morte, por favor, aberta seus olhos. Caralho, já tirou uma foisona, já e tapou. Você vai? Você vai te... Tá bom. Sister Freed. Ok, vamos lá. Tá, dou dano, pelo menos. Ela vai estar... Fudeu, né? Começou. Desconcentrei. Priscila 2.0. Cara, tinha que ter que ficar de as pegadinhas no chão. É, você deve estar na segunda fase do capeta, né? Tá muito fácil. Onde estava essa coisa? Você sabe onde estava, Kenny. Você só não quer dizer. Você é muito educado. A Freira veio pro... Pro fight. É, eu devia ter matado esse cara antes. Devia ter matado esse cara quando eu tive a chance. Nenhuma boa ação. Fica sem perdão. Não matei o cara lá. O que é logical? Por que isso que eu ia ter uma boa? Vai! Ai, sim. Deixa eu ver páомão. Toma vocês! E a vida... Só por esse visual todo aí, fodeu, né? Vou ter que lutar com ele, com ela ou com os dois? Com os dois, né? Porque o jeito de se jogar vai ser louco com os dois. Vamos dar aquela bugada ali, ó. É, entendi. E aí, chamas infinitas? Hum, me fudi. Tá. Ela tentou curar, eu não tenho também. Caralho. Tá, o bagulho ia focar nela, eu acho. Aqui nele, eu acho que é meio foda. Não, nele vai também. Nele vai também. Tá, easy. 40 ou não vale. Ué? Não era 12 mortes? Falando isso da hora, né? É, vai falando isso da hora. Cacete. Aí, aí. Aí virou anime. Sai pra lá com o anime. Como diria o funk. Cadê você? Tá, dou menos dano, tá? Tá, ela não consegue me... Tá. 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 Tá, precisa carregar stamina, calma. Hum, eu errei tudo. Tá. Não, não saiu. Não saiu pica nenhuma agora. Caralho. Sabe o que que tá me fudendo? Tem hora que ela toma stagger e tem hora que não. Nesse ataque aí eu tenho que sair de perto. Não tem jeito. Não, mas que saco. Cadê você? Ah, tá. A Iframe foi com Deus. A Iframe foi com Deus. A Iframe foi com Deus. Ah, dá pra matar. Dura, dura. Se eu tiver que ficar fazendo 500 fases antes. Pô, meio meio... Se eu tiver que ficar fazendo todas as fases dela antes, é meio frustrante. Senão, é uma boa luta. Só ela, por si só, é uma boa luta. Mas, fazer todas as fases, se tiver que fazer, é pô. Vai ser meio triste. Tá. O teu... Ela ganha no cansaço. É, tem que... O terceiro fases dela também eu não encaixei direito nos ataques. Mas eu vou... Fogo não. Raio não. Vou pra Dark. É, volta tudo. Puta, porque pariu. Chato pra caralho. Boa luta, mãe. Repetir tudo é meio chato. Pô, a Priscila dá pra ver os passos no chão. Ela não dá. É só pra ser difícil mesmo. Não, eu fui até coçar. Mas é que é felizão que eu matou a surpresa. É, eu achei que ia acabar na segunda fase. Eu achei que ia acabar, mas pô. Vou coçar a minha sobrancelha. O dela é pela audição, entendi. O que é que eu tô pegando essas almas? Tem 200. Eu duro que essa fase aqui é só pra ficar tirando o astro. Porque ela dá dano. Ela se comporta como um boss normal. Tipo, ela não fica perto de você pra você matá-la rápido, tá ligado? Ela fica como se ela fosse um boss mesmo e tal. Eu sei como que eu escapei, Dias. Eu não escapei. Eu devia ter continuado o pano Stamina misto. Se você tem muita Stamina nessa luta, acho que você estoura ela muito rápido. Oh, caramba. Eu odeio quando o jogo corrige o curso. Vou fazer isso aqui, vamos. Oh, inferno. Vamos esquivar mais o que eu queria. Agora ele correu, né? Ah, já tô... Não, 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 não. Não, 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 não Ah, eu não queria gastar mais itens de cura Eu morri aqui só porque eu não queria gastar mais itens de cura Foda-se Deixa eu matar logo Fala pra você, eu tô quase invocando ajuda mesmo Me foda-se Não curti muito o boss não Se for ajuda só Gael Nossa, mas ajuda vai ser meio bosta pra caramba Porque tipo Não deve durar as três fases Fase pra caramba Agora A fase mais difícil tá sendo a primeira A fase mais difícil tá sendo a primeira É demais Se for player é capaz de ser muito fácil Eu vou de NPC mesmo Vamos blocar, vamos blocar vai Pelo visto o Gael faz parte da história Eu vou dar uma de Gael The Phantom Slave Tá bom Não Então é uma caneca da X-Souza, três fases de comissão Eu queria saber onde é que eu invoquei ele Porque vai ser assim E é o meu primeiro boneco da X-Souza com Gael no modo específico do jogo Que da hora Doninhas Pô, eu invoquei o Gael e ele não apareceu não Pô, vou invocar outro cara então Foda-se Não apareceu Eu vou couto Ah, agora já foi O Mable, vocês deu sorte Ele brota na hora da luta Pode crer Vocês deu sorte Porque eu já tinha perdido a peça do meu carro Tu foda-se O I-Frame desse jogo às vezes é foda O Dark Souls 2 é horroroso E o Dark Souls 3 Ele é inconstante Não dá pra confiar só no I-Frame E eu jogo muito só com o I-Frame Ah, tô com bagulho pra caralho também Ah é Caralho, o que é que agora eu errei mesmo Resina e esfola Eu tenho que ver que resina aqui funciona Isso aqui é a pior fase Porque isso aqui é rápido E tipo assim Olha isso É só pra demorar O jogo não quer te matar de verdade nessa fase Ele só quer tirar seus itens de cura E ficar enrolando Pô, foi a pior merda que eu fiz foi o pa-fé nessa Nessa DLC Devia ter ido só pra estâmina Porque tá faltando estâmina e a fé não me ajudou em nada Tá, vamos ver o que que essa resina aqui faz Caralho Errei Filha da puta de item que não troca sozinho Não vai curar não, pô Se eu for fé por algum motivo Pra ver se eu consegui usar algum milagre Eu pei fé pra ver se eu consegui usar algum milagre Que eu não usei nenhum durante o jogo Gaiossola Pô, minha vida A gente deu dois mil trezentos e pouco de dano Foca em outro, pelo amor de Deus Caralho, o Gael tá ali só atirando bagulho Tá, ela não vai focar no cara que tá batendo não É, o Gael também não dá muito dano Esse Gael faz parte da história, né É da história ele tá enfrentando ela Porque ele nem convida, tá É, eu não sei se essa resina foi a melhor coisa não Olha lá Ah, que saco Eu tô sem stamina e eu tô atacando Calma Acabou Sim, as DLCs fazem parte da história Não, mas tipo, o Gael estar enfrentando ela aqui Era parte da história, né O Gael só lá reterrista Não vale quarenta, oitenta reais O Gael é o bravo, meu personagem favorito É que o Ô Doninha, por que que você gosta dele? Ih No lugar, tem uns dois bagulho a mais que não precisava Ah tá, já dá acesso aqui direto, né Pô, vamos falar com a menininha Ele ainda vai aparecer mais Entendi Vamos falar com a menininha lá em cima E aí, curtiu a Fred? Eu acho essa luta linda O segundo voz preferido Cara, a luta Se fosse O problema da luta é ela ter três fases Eu acho Sei lá, eu não curti ela por causa disso Por isso que eu invoco a ajuda Falei, foda-se Se ela fosse duas fases Tipo assim Fosse a primeira E a última Até que beleza Um dos dois meus preferidos Estão nessa DLC Como é que você vai jogar agora? Pode crer Eu posso ouvir o fogo E pronto Eu vou ver Não vai pintar mais Merda nenhuma Os caras não entendem Que ele vai pintar todo mundo Meu favorito é o Midir de longe É, por enquanto Meu favorito ainda é o pontifício Lá No etapa 3 Os bolos preferidos De todos os jogos Eu joguei São Demon, Prince E Gael, Dark Souls 3 E o Nightmare Green Do Hollow Knight Eu não enfrentei O Nightmare Green Quando eu joguei O Hollow Knight Sabia? Esses três personagens Eu não achei ele Eu não achei o Nightmare Green Quando eu joguei Diga, Kane Acredita em anjos Strange little lass you are Não sei, Kane É muito difícil esse horário Você vê em mim Eu não vi de nada Pode vender isso aí Eu vou gastar essas Essas almas A música da luta contra o Nightmare Green Me hype a Jim Rine Você tá maluco? Eu tenho que jogar de novo O Hollow Knight A gente tá até baixado No meu videogame Deixa eu ver Eu acho que tá baixado Ó, tem que jogar Blasphemous Que eu comprei Não joguei Tá aqui, parado Eu tenho que jogar Blasphemous Ahn Tem que desinstalar o Assassin's Creed Até aqui, foda-se É, Hollow Knight tá aqui Eu tenho que jogar Tá até aqui Eu já Eu joguei ele no PC Aí deu na Plus Eu tenho que jogar de novo Ashen, Motao Eu sou um Aos Muito bom Então, take Bom O Plasphemous é bem bom Mas as sessões de plataforma dele são bem frustrantes É É É meio como as plataformas Do 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 Hollow Knight, né? Boa, a música é muito boa Meu favor do Hollow Knight é o Pure Vessel Pure Vessel Cara, faz mais de um ano que eu joguei Eu acho que eu enfrentei Esse Porque o Hollow Knight eu fiz sem Eu não fiz em live, né? Eu fiz Eu fiz Só jogando mesmo Então Eu perdi muita coisa Tipo, eu não achei todas as áreas Eu explorei bem, mas Foi normal Parece que a gente joga em live As duas do Hollow Knight eu mais gosto São Nightmare Green E o Sisters of Battle do Panteão Concei em frente as três Mas os tempos Três Louva a Deus É, eu não fiz o Panteão Tô ligado do Panteão Mas eu não fiz Como é a segunda DLC E eu tô dividindo por DLC As lives Eu vou parar essa aqui Vou amar essa DLC O orgulho tá bom Mas eu vou ter que parar essa aqui Beleza? Não sei se eu vou abrir outra Essa DLC é dor e sofrimento Pô, vocês tão me deixando assim Com uma vontade de continuar Que vocês não tem noção, hein? Mas é muito foda Mas tamo acabando Tamo acabando Nossa meta é de jogar todos Antes do 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 Elden Ring Tá chegando lá 50% De chance Que ele chora E aí o Kenny Tá me desafiando Eu vou chorar em 25 O desafio é foda Não, acho que vai ser de boa Na real É, é que assim Que nem eu tô falando Eu também não quero ficar sofrendo Se o boss ficar muito A build dele Tá bem boa É, então Eu não quero ficar sofrendo Assim também Se eu tiver sofrendo Eu vou colocar ajuda E foda-se Só um dragão ali já Hehehe Hehehe Aqui é o Se as patas duplas são roubadas De fato Me passaram ela pra enfrentar O Nameless King Aí derreteu o Nameless King Aí eu fiquei com Os boss são os melhores Bom Exceto um Aí nós vai discutir Mas ó Boss da primeira DLC A Freed é a mais legal O outro cara não é um boss ruim Mas eu odeio o boss que fica correndo Né O lobo é muito chato Ele fica correndo R$80 na DLC Vale? Não R$80 na DLC Eu acho que não Acho que Primeira vez que eu joguei Falaram pra usar essa espada também Eu tava usando o Shigatana E aí o final vai me trocar R$80 não vale Mas uns R$40 Acho que vale Eu não sei Quanto que tá o Season Pass Vamos ver É que o meu tá Vem em disco Vem em disco As DLC Mas vamos lá É Dark Os 6 Eu achei que seria melhor Se eu não tivesse usado Senta e pouco Eu acho Tá 133 Se ele entrar Por uns R$90 Eu acho que vale a pena já Porque você vai pegar a segunda DLC Ela é maior Mas R$80 Nela é foda R$80 Não vale não R$80 É de fuder No PC eu peguei R$60 Em tudo O jogo com as DLCs Isso aí é o bom do PC Né Doninha Na PSN É foda É caro demais Tipo R$250 Conta o jogo Foda que eu já tenho Dois Né então É foda é isso Mas eu não sei se ela dá desconto Eu acho que não Se você já tem Eu acho que não Né Mas é foda Deixa eu tirar a resina Daqui Até porque Gastei umas à toa Beleza Mas então é isso Espero que vocês tenham curtido A live de hoje Curti bastante É Não vou parar por aqui mesmo Pior que eu vou estar Por R$250 Também A Steam também está trolando Ultimamente É foda Não sei porque que subiram o preço do bagulho Acho que é sacanagem Acho que é o dólar Acho que é só por causa do dólar mesmo Beleza Bom Então é isso A gente vai ficando por aqui Se eu não fizer mais live hoje Amanhã eu devo fazer A gente não deve terminar Acho que a DLC Na próxima né Em uma live só A gente não deve terminar a segunda DLC Mas aí a gente vai vendo Beleza Boa noite pra vocês Obrigado aí a todo mundo que deu follow A todo mundo que acompanhou Doninha A Kenny O Alisson As DLCs são quatro Os vozes Duas, três lives pra finalizar Eu imaginei que Seria maior Mas beleza Eu tenho um feriado Na minha cidade Dia oito é feriado Eu devo fazer umas lives aí Terça, quarta Então Fechou? Bom Obrigado a todo mundo que assistiu Então valeu Doninha de novo Valeu Kenny Valeu Alisson que acompanhou E até a próxima Boa noite aí pra vocês Valeu, falou, fui